Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal! Eu estou com uma encomenda de dois terrários para o mesmo cliente. Um vai dar para mãe, o outro para a sogra, que são aniversários bem próximos. Então, como eu vou fazer e não tenho nenhum vídeo no canal mostrando como que eu faço, vou fazer para os meus inscritos assistirem. Ou, quem está passando por aí, também sejam muito bem-vindos. Se gostarem do tema, deixe um curtir. Se gostarem do vídeo todo, de toda a sequência, do final do produto, que vai ser este terrário em vidros grandões de compotas, de azeitona, palmito, desses bem grandões, tá? São dois. Então, mais parecido possível, para não ter problema, né? Aí, na hora de dar um presente, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aí todo o material que vou usar e depois o passo a passo. Então, bora lá ver. Vou mostrar para vocês todo o material que eu vou usar e depois eu vou fazer aí um passo a passo para vocês entenderem todo o processo, tá bom? Até o produto final. Então, aqui na mesa eu tenho palitos, tá? De churrasco, ou aqueles que você reaproveita de hachi, né? De comida japonesa. Tenho pinça, tenho colher. colher. Esses são acessórios para me ajudar. Tenho essa tela que eu uso para separar, fazer entre a camadinha de pedra e o substrato ou a terra vegetal, para ela não afundar totalmente e aí misturar tudo com a pedra. Eu uso também seixos de rio grande, tá? Esse material foi escolhido de acordo com o que a cliente pediu mais ou menos, né? Então, temos essas pedras grandes, temos esse pedrisco, ele chama ouro, né? Ou dourado, cor ouro. Ele é bem amarelinho, tá? Bem miudinho, já foi lavado. Vou usar também essa areia também cor ouro, na mesma tonalidade, tá? Ela é bem granulada, é uma areia bem granulada, não é aquele pozinho, não. Vou usar algumas cascas de árvores, né? Para dar uma ideia mesmo do habitat, né? Natural. Vou usar musgo. Além desse musgo, que é bonitinho, uma fofura. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Ó, esse é o modelo e este é um outro tipo. É modelo, né, gente? Espécie, tá? Bem bonitinho, de cores, né? Para dar um contraste. Um verde mais escuro, um verde mais claro. E aqui eu tenho uma bandeja de fitônias de variadas cores. Vou escolher duas ou três no máximo, tá? Para dar um contraste também. E aí, preparar. Este é o pote, bem grande, já tá lavado, esterilizado, limpinho, com álcool, né? Todo sequinho. Vou usar também um funil, que eu improviso, com papel cartolina, tá? para colocar, né, a areia, as pedras. Use o papel toalha para depois limpar o vidro na hora do acabamento. E é isto. São esses os materiais que eu vou usar. Então, pessoal, a primeira etapa é colocar o pedrisco, tá? Você pode fazer terrários também sem pedrisco, direto no substrato, tá bom? Aí, você tem que ter um cuidado só com a quantidade de água no final, no acabamento, já que você vai deixar ela já pronta para ser fechada. Mas aqui, a cliente pediu com pedrinhas e areia. Então, é o que eu vou fazer, como ela pediu. Então, bora ver. Então, eu usando o meu funil, aqui, improvisado, né? Com a ajuda de uma colher, eu vou, então, colocando no tamanho da camada que eu escolher. Ou, o cliente, que é mais fino, que é mais largo, que é mais largo, né? Aí, vai. Então, aqui eu vou usar uma camadinha generosa. Porém, vocês têm que tomar cuidado não fazer muito alto. Por quê? Porque as plantas vão precisar de espaço para crescer. Né? Se não, quanto mais alta a planta, mais rápido ela atinge aqui o topo, né? Do frasco. E a manutenção tem que ser mais rápida. Certo? Então, aqui uma camada de pedra. Vamos ver. Tá boa? Como são dois para mãe e sogra, então, já sabe, né, pessoal? Tem que ser mais ou menos iguais. Camada de pedra ou pedrisco pronto, certo? Vem a areia. Mesma coisa. Então, eu vou usar o funil e vou colocar a areia, tá? Então, já venho com a camada pronta. camada de areia colocada. Então, agora eu venho com a minha mantinha de drenagem. Nesse caso aqui, eu usei um pedaço de sombrite. Tá? Pra que que eu vou usar isso? Pra poder a terra vegetal não ficar, não passar e misturar com a areia. Tá? Então, é essa a ideia aqui. Tá bom? Eu vou deixar ela mais inclinadinha pra trás. Só apertar aqui e boa. Certo? Então, agora eu começo a colocar, então, o substrato. Então, eu pego. Vocês podem pegar aquela terra do jardim, né? Eu tô usando um substrato com casquinha, bem imitando aquela terra de floresta, né? Que é o que acontece nos mini-mundos. Né? Nós vamos imitar um habitat natural. Então, vamos ver. Aqui, já coloquei o substrato ou terra vegetal. Tá? Na camada que eu precisava. E, bora pras plantinhas. Então, vou usar como eu já mostrei o musgo, essa fitônia. Escolhi esta. Uma vermelhinha. E tem essa verdinha também. Tá? Naquela, eu coloquei essas duas. Então, vou colocar as duas. Vamos fazer, então, bem parecidos. Tá bom? Aqui, com o auxílio de uma pinça ou mesmo com a mão, vocês, então, tiram a mudinha que vocês querem usar. Tá? Sai tudo. Então, aqui. As menorzinhas. Estão já separadas aqui. Depois tem essa também. Só apertar bem o substrato. É idêntico a esse, pessoal. Então, aqui, agora, vamos colocar algumas plantinhas com a ajuda do palito. Tá? Então, eu vou escolher aqui a posição. Abro o espacinho, encaixo. Tá? Então, aqui eu tenho uma junto, né? Ou a terra em volta. Aqui, pra não ficar tão ruim, vou já colocar um pouco de músculo. a gente preenche esse espaço com o músculo. O músculo, ele adere rapidinho na terra. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui, Tá? O ideal é fazer o músculo primeiro. Tá bom? Então, aqui o músculo. Vamos colocando mais até onde você achar que vai ficar legal. Várias formas de você colocar esse músculo. E aí, eu já volto. Então, aqui eu já coloquei o músculo, pessoal. Ó, tá vendo? E uma das plantinhas já estão aqui. Aí, eu vou colocar mais uma. Tá? Então, bora lá. Encaixar mais uma. Junta pra ela ficar não cair, né? Fica firme. Não aperta. Só junta o substrato de forma que ela fique presa. Tá bom? Aí, agora, vou fazer um acabamento com outro músculo. Já volto. Então, agora, eu vou usar esse músculo que é diferente desse que eu mostrei pra vocês. Né? Tem esse aqui. Parece uns pinheirinhos, né? E esse bem fofo. Tá? A raiz desse é diferente, ó. Tem sujeira pra todo lado, mas é assim mesmo, né? Então, vou colocar um pouco do lado de cá, outro do lado de cá, pra dar um contraste. Então, você divide aqui a torcerinha no tamanho que você quer e pronto. Então, desse montinho dá pra usar aqui, como eu vou fazer pra não ficar muito. Vamos ver. então, aqui vem a vantagem assim, que este vidro ele é boca larga. Então, ele é mais fácil de você fazer com a boquinha larga, né? Sua mão entra lá dentro. Quando isso não acontece, o que você tem que fazer? Arrumar outras ferramentas, né? pauzinho, palitinho, para que você consiga, então, encaixar aqui tudo certinho, tá? E assim está ficando. Coloquei o musgo mais claro, né? Em volta tem o mais escuro e agora vem o acabamento com as pedrinhas. Vou pôr um pedaço de madeira aqui também, pra ficar bem legal. Então, vou usar um pedacinho, vou colocar aqui, da forma que eu coloquei no outro, tá? Vamos colocar as pedras, tá? Ó, coloquei a madeira e vem as pedras, algumas pedrinhas. Aqui, outra, aqui, ó, pessoal, esqueci de mostrar pra vocês. Vou juntar aqui uma outra, tá? Vou colocar umas outras mais claras que eu tenho aqui. Ó, vamos ver. E aqui vai umas nesse cantinho. e assim ficou os dois, para as duas pessoas amadas dessa família que fez a encomenda. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que na medida do possível eu tiro, tá bom? Quem quiser mais alguma coisa sobre esse tema, é só também deixar nos comentários. Então, ele vai ficar toda a vida aqui, ou o máximo, né? Porque tudo tem o dia da morte, né? Infelizmente, mas é a realidade, as plantas também, mas elas podem viver por muitos e muitos anos. Enfim, então, fechou, ela vai se autorregar por conta desse ciclo natural que vai acontecer, então você não pode ficar abrindo, abrindo, abrindo. Quando que você vai precisar abrir? Quando as plantas, elas crescerem demais, começarem a vir bater aqui na boca do vidro, aí você vai fazendo a manutenção, tá bom? Você abre para fazer a manutenção e, se for necessário, você tira alguma plantinha ou dá mais uma regada, enfim, tá bom? Então, aí é só vocês limparem, ó, com a ajuda do palito e o papel toalha e, ó, acabamento dado, tá bom? espero que o cliente fique feliz, não é, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! tchau!